O que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu não sei porque eu tô fazendo isso com a minha vida. Peraí daqui. Tu vai segurando a câmera? Eu vou, eu vou ir segurando. Vai tirar o auto disso aí depois. Pessoal que está assistindo esse vídeo, me sigam lá no meu canal principal, Underline Gus Machado. Meu Deus, é muito alto. Ah, eu... Soltou uma d'armos. Uh! Boa noite! Mano, é que eu segurei com a mão aqui embaixo